Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika e hoje eu vim indicar pra vocês 5 séries de romances de época pra você ler e se apaixonar Vocês sabem o amor por romances de época, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o porquê que eu amo tanto esse gênero Se você ainda não conferiu, vou deixar o link aqui em cima pra você poder conferir E hoje eu separei então 5 séries pra vocês poderem se aventurar nesse gênero se você não conhece, mas quer conhecer Quer fazer parte desse time aqui que amo essas autoras, eu vim então dar essas dicas pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações, assim você vai saber quando tem vídeo novo E vamos lá! A primeira série que eu vou indicar pra vocês, ela ainda está sendo publicada, então falta um ou dois volumes ali pra acabar E eu tô falando da série O Clube dos Sobreviventes, da Mary Balog O Clube dos Sobreviventes é formado por 7 amigos que foram afetados indireta ou diretamente pelas guerras peninsulares E aí esses amigos anualmente, eles se encontram ali em algum lugar específico pra poder se encontrar, pra poder contar como que está a vida deles e etc Como se fosse um grupo do Alcoólicos Anônimos, digamos assim Mas por um motivo bom, eu acho, não sei, enfim, vocês decidem E o legal desses personagens é que eles são completamente imperfeitos A gente lê romance de época, a gente vê aqueles duques maravilhosos, ricos, sabe? Incríveis, libertinos, mas esses não Esses personagens, eles têm sim problemas, eles foram afetados diretamente por essas guerras Tem uma mulher que perdeu o marido, um duque que perdeu o filho Um deles ficou louco, um perdeu o movimento das pernas, um deles se tornou cego Então sim, todos eles têm algum problema Que a gente vai conhecendo mais a fundo, né? Através das suas inseguranças, através de cada livro seu E a autora vai trabalhando, então, essas questões ao longo dessa série O interessante dos livros da Mary Balog é que, diferente de todos os outros que eu vou citar aqui A escrita dela não é tão divertida assim como os outros que eu vou citar Ou seja, os livros, elas são bem mais sóbrios Porque ela usa muito sentimentalismo, muitas emoções Então é um livro que fala mais de sentimentos, mais sensações Esse negócio dos personagens se sentirem inseguros pelos problemas que eles têm Do que ficar fazendo comentários sarcásticos, digamos assim Então se você quer ler algo mais sóbrio, mais sério Leia os livros da Mary Balog, ela também tem outra série que é Os Bad Wings Mas eu acho que O Clube dos Sobreviventes é perfeito Porque ela é totalmente diferente do que a gente já está acostumado Então se você quiser se aventurar, leia os livros dessa autora Lembrando que todos os livros que eu citar aqui Todos os livros de todas as séries estarão linkados na descrição Então se você quiser comprar algum, ver alguma promoção Vai estar o link da Amazon pra você poder fazer, então, a sua leitura Segunda série, que é tipo a série que é obrigatória pra você Que está lendo romance de época, começar nesse universo Se você não lê, você está perdendo tempo, gente Os Bridgertons, da Julia Quinn A Julia Quinn é uma das autoras mais conhecidas de romance de época Ela é publicada pelo historiqueiro E essa série é a mais famosa dela e de todo mundo Acho que todo mundo conhece essa série, mesmo que não tenha lido E do que que é, na verdade, né? Esses livros aí são oito ao todo Ele vai contar, então, a história dos irmãos Bridgertons A Violet Bridgerton, ela é a mãe deles Ela é viúva O sonho dela é casar todos os seus oito filhos Só que, obviamente, essa tarefa não é tão fácil assim como ela quer E aí, a cada ano, quando tem um debate ali Quando as suas filhas vão debutar E os seus filhos vão estar presentes nos bailes Ela meio que arruma uma situação pra acontecer De eles acabarem se casando Algumas vão certo, outras não Mas é muito, muito, muito interessante Eu gostei bastante dessa série Eu li lá em 2016, então Foi um dos primeiros livros que eu li de romance de época Super indico vocês conhecerem Porque, tipo, gente, primordial que vocês venham os Bridgertons O bom da escrita da Julia É que ela é divertida Ela é sarcástica O fato de passar todas as histórias nessa família É interessante porque a gente entende o lado materno da Violet Então, é muito fofo E a dinâmica familiar entre eles Eu gosto muito da Julia Quinn A das alturas que eu tenho um imenso carinho Então, se você ainda não leu os livros dela Leiam, porque é muito bom Mas comece pelos Bridgertons Porque eu tô certeza que você vai se apaixonar Terceira série que eu vou indicar pra vocês É da Sarah MacLean Que é O Clube dos Canalhas Gente, essa série Ela é muito, muito, muito gostosa A Sarah, ela já tem outras duas publicadas também Pela Gutenberg Que são trilogias As Irmãs Perigosas E Os Números do Amor Eu gosto muito dessa série Mas eu acho que o Clube dos Canalhas Tem um quesinho a mais Acho que vai te chamar mais atenção Porque nós temos quatro amigos Que são donos de um clube de jogatina E esse clube é muito famoso Porque ele é muito difícil de você entrar Então não é qualquer pessoa que pode ser sócio desse clube Então isso chama bastante atenção E os três primeiros livros da série Então vai contar a história desses homens Desses amigos ali Cada um tem um papel crucial dentro do clube E o último livro Ele reserva uma surpresa Porque é bem diferente do que a gente está imaginando Então se você está interessado nessa série Leia porque ela é muito boa A Estrela da Sarah é incrível Ela é uma das minhas autoras favoritas Eu acho que todos os livros Elas são muito divertidas Uma tensão sexual entre os personagens latentes Que você sente Os personagens delas são maravilhosos A gente tem, claro, os homens ali Mas, gente, o que chama atenção São as mulheres Principalmente porque a gente tem uma ideia Pré-consumida delas, né Ali ao longo dessa série E depois a gente vai mudando Vai caindo o esterótipo E, mano, são muito, muito, muito divertidas Então se você quer ler os livros da Sarah McLean Leia O Clube dos Canalhos Porque são muito, muito, muito bons E também leia essas outras séries dela Que é As Irmãs Perigosas E Os Números do Amor Porque também são leituras super indicadas Quarta série que eu vou indicar pra vocês Ela é um pouco grande Eu ainda acho que ela está sendo publicada Mas são livros maravilhosos também Que é A Spindle Cove Da Tessa Dare Eu tenho uma história muito interessante Com a Tessa Dare Porque inicialmente eu não gostava dos livros dela Principalmente nessa série Eu lia e ficava meio assim Hum, não sei Mas agora ela se tornou uma das minhas autoras Favoritas de romances de época Porque eu comecei a ver, então, ali o potencial É diferente um pouquinho os livros dela Eu acho que tem um pouco mais de diversão E um pouco mais de conotação sexual Digamos assim Não é tanto sentimental Quanto os outros livros que você pode ver Que eu citei aqui Mas são livros bem divertidos Eu acho que você pode também ter Essa dificuldade inicialmente Lendo eles Mas depois que você pega o jeito Menino é muito rápido E eu adoro essa série Porque, como eu falei Inicialmente eu não tinha gostado muito Mas depois eu fui gostando E pra mim, gente O melhor livro é Uma Duquesa Qualquer Se você não leu esse livro Leia porque ele é muito bom E Spindle Cove, na verdade É um lugarzinho ali na Inglaterra Onde várias moças Elas vão pra esse lugar É como se fosse um retiro Porque elas não vão poder debutar ali Na sociedade naquele ano Por algum motivo Ou elas estão muito doentes Ou elas estão fugindo de alguma coisa Ou fugindo de algum escândalo E aí elas vão pra Spindle Cove E aí a autora vai contar então A história dessas pessoas Que fogem pra lá Essas mulheres que acabam encontrando no amor E também de alguma dessas mulheres Que já estão lá Que são criadas São professoras de piano Enfim Esses livros são muito bons Porque as capas são indérrimas E aí também tem um box muito legal De alguns livros dessa série Acho que os quatro primeiros Que você pode comprar também Mas eu acredito que a editora Ainda está lançando Eu não sei se já terminou Toda essa série Mas eu acho que já tem uns Sete ou oito livros por aí E são livros muito bons Gente, eu indico pra vocês Lerem os livros da Tessadera É diferente inicialmente Mas são muito bons E bastante divertidos E por último E não menos importante As quatro estações do amor Da Lisa Kaplas Que é uma série incrível A Lisa Kaplas É a minha autora favorita De romance de época Então se você quiser ler os livros dela Se liga nessa dica Porque essa série É muito gostosa E esses livros Vão contar então A história de quatro mulheres Que geralmente são esnobadas Ali nos bailes Elas nunca são chamadas Pra dançar Sempre ficam sentadas ali E um dia elas acabam Se sentando juntas E elas inconformadas Com essa situação De ninguém chamar elas Pra dançarem De elas nunca terem Proposta de casamento Elas resolvem então Se ajudar a encontrar O par ideal E é interessante Porque tem um livro a mais Nessa série É um conto Que fecha tudo Meio que amarra ali Toda essa obra E eu achei incrível Porque a Lisa Kaplas Escreve muito bem E o legal dessas personagens É que cada uma Tem características diferentes Então uma é mais tímida Uma é mais divertida A outra é mais ousada Então você pode Se conectar com alguns personagens Por ter características Parecidas com você E eu gosto muito Da Lisa Kaplas Porque a escrita dela É realmente muito divertida Ela faz comentários sarcásticos Sem sensualidade E é uma coisa Que eu percebo muito dela É que tem bastante consistência Então quando você Começa um livro Você consegue terminar Aquele livro Com a mesma sensação Porque é um livro Muito bom Nunca perde o rendimento Não perde o ritmo Você Nossa você ama Sabe Tipo você termina o livro Amando a autora Porque ela escreve Maravilhosamente bem E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Indiquei as minhas Cinco autoras favoritas Mas também tem várias Indicações lá no nosso instagram Então se você quiser Mais indicações Acompanharia os romances de época Eu vou deixar linkado Aqui embaixo Pra você poder seguir a gente Nas redes sociais E não esqueça De se inscrever no canal Ativar as notificações Pra você saber Quando terá vídeo novo Espero que vocês tenham gostado Me conta nos comentários Se você tem alguma autora De romance de época favorita Que eu quero saber E a gente então Se encontra no próximo vídeo Um beijo Até a próxima E aí E aí E aí